Bom dia galera, que dia é hoje? Dia 7? Hoje é dia 8, não é? Dia 7 de janeiro de 2016 e uma boa aqui ó, pra quem tem Ford Ka com motor em dura e começa a fazer um barulhinho estranho na frente aqui e os picareta falam que é válvula, que é motor que tem que deixar, que cobra uma fortuna, a correr do alternador tá galera tá, esse carro aqui rodou muito em estrada de terra e ela acaba danificando aqui ó, a correia vocês podem reparar, a correia tá parecendo tá parecendo um monte de dente de faca aqui ó, tá esses dentes aqui, eles são meio quadradinhos e aqui tem uma espécie de um tecido na borracha uma lona e isso quando gasta a correia patina tá, quando a correia patina ela não grita necessariamente, tá não faz aquele barulho característico de correia ela pode fazer também estalo barulhos de batida e era o que tava acontecendo aqui ela fazia uns pequenos estalos e barulho de coisa batendo como se fosse válvula tá então pra quem já tem experiência com esses carros aqui sabe que o primeiro passo aqui é trocar a correia certo correia foi trocada o problema do cliente aí foi resolvido com a simples troca da correia do alternador tá bem então cuidado aí quando você levar o seu em dura e fazer revisão o cara falar que tem que fazer um motor muitas das vezes a maioria é isso aqui correia ok falou um abraço